Oi pessoal, estamos aqui no Parque Roberto Mário Santini, no Emissário Submarino, perto da escultura de Tomi Otaque, um símbolo da cidade. Logo aqui, mais à esquerda, temos a Torre de Jurados. É os jurados do surf, de campeonato de surf, que está passando por obras de reforma e ampliação. Hoje está sendo feita a concretagem do piso ao redor da torre. A torre ganhou uma ampliação no segundo andar, para frente, um metro mais ou menos, para que os jurados tenham uma melhor visão dos campeonatos e assim possam fazer os melhores julgamentos. A reforma inclui acessibilidade e nova iluminação em LED.